A noite você sabe Eu fico sem ninguém Estranha essa maneira de amar alguém Decidi nos dar um tempo, meu amor Tudo resolvido é o momento que sonhou Eu sei que está feliz, o mundo é todo seu O mundo que surgiu entre você e eu Já não há nenhum motivo pra insistir O tempo vai ser bom pra gente refletir Quem saberá o que acontece, amor Se alguém em meu caminho acaso eu encontrar Se eu sentir o que sentia por você Te juro sinceramente pode me esquecer Anjos e demônios É forró A noite você sai e eu fico sem ninguém Estranha essa maneira de amar alguém Decidi nos dar um tempo, meu amor Tudo resolvido é o momento que sonhou Eu sei que está feliz, o mundo é todo seu O mundo que surgiu entre você e eu Já não há nenhum motivo pra insistir O tempo vai ser bom pra gente refletir Quem saberá o que acontece, amor Se alguém em meu caminho acaso eu encontrar Se eu sentir o que sentia por você Te juro sinceramente pode me esquecer Música 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 Música